A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com o objetivo de integrar e fortalecer os vínculos familiares, no dia 24 de setembro, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD, através da Comissão Organizadora e com o apoio de profissionais da área de Educação Física e da Prefeitura de Itapes, fizeram o lançamento da primeira gincana da integração para entidades, organizações, associações e empresas de Itapes. Na oportunidade foi apresentado o mascote do COMAD e da gincana, o Bente Vida, que participará dos quatro dias de evento, que acontecerá de 5 a 8 de novembro de 2015. A gincana da integração tem o lema, se quisermos progredir, não podemos repetir a história, mas fazer uma história nova. As equipes que quiserem participar do evento devem fazer a inscrição de 14 a 29 de outubro, das 9 horas da manhã até as 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Turismo, de forma gratuita. A inscrição das equipes será homologada no dia 13 de novembro de 2015, com divulgação na página do Facebook da Secretaria. Para mais informações, o representante da equipe deve entrar em contato com a Secretaria de Turismo pelo telefone 51 3672 1877.